Bom dia, boa tarde, boa noite a manhã da natureza. Já chega deixando seu like no início do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para que o YouTube entenda que você quer receber todos os meus vídeos. E deixe seu comentário. E hoje nós vamos falar desta plantinha aqui. Esta aqui é conhecida como avenca. É uma planta muito mimosa. Então, vamos ao que interessa. A avenca é uma planta de folhas pequenas e folhas finas chamada também de samambaia da senhora. É uma plantinha anti-inflamatória, diurética e digestiva. Da família pteridaciais, são samambaias amplamente distribuídas por todo o mundo, com a maioria das espécies ocorrendo nas regiões tropicais áridas. Existem duas qualidades de avenca, porém suas propriedades são muito bem parecidas. Naturalmente, anti-inflamatória ajuda a prevenir inflamações e doenças que prejudicam o organismo. Combate os sintomas típicos de problemas respiratórios, como asma, bronquite, rinite e até mesmo os sintomas de gripe e resfriado. Tosse, congestão nasal, roquidão, febres e dores de cabeça. A avenca é uma boa opção para quem está de ressaca e acabou de ingerir muita quantidade de álcool. É muito importante tomar água ou chás como de avenca para ajudar na desintoxicação do organismo. O chá de avenca ajuda no tratamento de caspa, fortificando os fios do cabelo e prevenindo a queda. Não só por ser rico em antioxidantes, A avenca combate os radicais livres, que são os principais responsáveis pelo estresse oxidativo. Distúrbios hormonais não são tão incomuns. E seus efeitos podem ser diversos. Por exemplo, um efeito colateral comum é a desregulação do ciclo menstrual. E para o chá de avenca, você vai utilizar duas colheres de sopa da folha e um litro de água. Vai colocar no fogo os dois materiais, vai deixar ferver. Após esfriar, coar e tomar de duas a três xícaras ao dia. Então, amantes da natureza, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Agradeço a todos vocês. Um feliz 2022, com muita saúde, paz, prosperidade e felicidade para todos vocês. Fui!